A CIDADE NO BRASIL Tem fé em Deus, se o dia está final, tem fé em Deus, pode vencer enfim, tem fé a mim. Fico em Deus, tem fé em Deus, se o sonho se faz sol. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus, é bem estar ouvir. Tem fé em Deus, tem fé em Deus. Enquanto acima vais. Tem fé em Deus, se que retarda o pé. Tem fé em Deus. 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 Tem fé em Deus.